Oi pessoal inscrito no canal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo rápido aqui, só para divulgar para vocês a página de um grupo de estudos que eu coordeno na Universidade Federal de São Carlos, é o GESAP, é o Grupo de Estudos em Sanidade de Animais de Produção. É um grupo que foca em desenvolver atividades de pesquisa, também atividades de extensão, e também, logicamente, tem a questão de divulgação científica. Então eu vim aqui para divulgar para vocês as redes sociais do GESAP, vale muito a pena vocês verem lá, conferirem lá, temos na rede social, a gente tem no Instagram, e também no Facebook, vai estar descrito embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, melhor dizendo, vai estar os links aí, e é só você procurar GESAP, G-E-S-A-P, UFSCar, tanto no Facebook quanto no Instagram, você encontra lá, e tem várias postagens de todas as áreas de produção animal, de bovinocultura, suinocultura, caprino, cultura, ovino, tá suíno também, parte de forras de cultura, a gente vai postar alguns pontos aí relacionados também ao agronegócio, cotação, explicar alguns problemas, por exemplo, agora atual, o encarecimento aí do valor da carne bovina, por falta aí uma demanda também de bovinos para ser rebatidos, tudo isso, vocês podem conferir lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é um pouco mais ativo, vocês conferem lá, tá bom? Conto com a participação de vocês, se inscrevam lá, segue a gente lá também no Instagram, tá? No GESAP, que é o Grupo de Estudos em Sanidade e Animais de Produção. Valeu, gente, até mais!